Bom pessoal, tudo bem? De aqui quem fala é o Mr. King e graças ao CCP vamos analisar neste vídeo a melhoria do Venom Pool, a melhoria completa do mês de Agosto e vendo como é que ele vai ficar comparando, por exemplo, com o presente. Este documento é do CCP, mas quando o vídeo sair, irá estar na descrição o link para as habilidades dele. E a primeira coisa que eu costumo ver sempre neste tipo de análise é o Prestígio com Primeiro Aspecto, onde ele em 5 estrelas tem 10.600 e se colocou aqui logo abaixo do Coise no lugar do Justiceiro 2099, portanto o lugar 52 geral do jogo. Enquanto o top da classe é no lugar do campeão do universo, ou seja, o lugar 12º, portanto bem bom. Já o 6 estrelas tem 13.619 de prestígio e isso colocaria aqui o mesmo empatado, quer acima quer abaixo, da Guillotine 2099 e ao pé do Justiceiro 2099, portanto o lugar 54 ou 55. E no top da classe também seria o lugar 12º como é o 5 estrelas, mesmo aqui no lugar do campeão do universo. E agora as habilidades, que eu acho melhor pelo menos explicar as primeiras habilidades e depois sim a habilidade característica, vamos comparar, se bem que o kit normal dele não tem grande coisa, mas... Medidor culinário. Venampul tem um medidor culinário que começa com 50 cargas e recebe mais 10 a cada 5 segundos. Já aí temos a análise de ao longo da luta, quando mais demorada for, mais forte ele fica. Qualquer ataque de um dos campeões concede 4 cargas e toda vez que o medidor atinge 100, essa quantidade é gasta e oferece um bônus liquidificador indeterminado, único e aleatório, que pode ser encontrado no final da página de informações. Portanto vamos ver a seguir, mas isto é importante porque o kit novo dele vai se basear na ideia de quando ele foi construído para ser o Deadpool a juntar-se ao Venom num programa de culinária, portanto isso vai ser algo bem interessante. Mas mesmo aqui como diz, é o ápice do novo conjunto de habilidades do Venampul, é a sua proficiência gastronómica. Se você não aguenta o calor, deixa o Venampul assumir a cozinha. De seguida temos então um DNA ilógico contra campeões tecnológicos, onde ele recebe imunidade a debilitações de drenagem de poder e efeitos de choque e quebra de armadura. Se impedir um efeito desta forma, recebe logo 50 cargas do medidor culinário com recarga de 2 segundos. Portanto, isto é uma outra vantagem que ele tem contra campeões tecnológicos, mas como diz debilitações de drenagem de poder, talvez haja formas ou mesmo em geral efeitos de drenagem de poder. Eu acredito que seja mais nesse sentido. Nos ataques pesados ele relança o bônus liquidificador recebido mais recentemente, portanto, para estarem atentos em relação a isso, pode ser bom para então relançar novamente esse tipo de bônus. E se o oponente for derrubado, ele tem 100% de chance de receber um bônus de agressividade, que aumenta a potência das debilitações de dano pelo tempo em 60% e dura 5 segundos por cada bônus único. Portanto, a ideia então do ataque pesado é aumentar a potência de debilitações, mas também usar quando já se tem vários bônus. Portanto, novamente, a ideia de ser lutas mais longas. Com ataques especiais é que já podemos comparar um bocadinho com o presente, onde ele aqui tem 100% de chance de infligir uma debilitação de sangramento que dura 6 segundos e causa 2883,6 dano direto por nível de ataque especial usado. Portanto, isto pode ser muito bom então para os altos especiais, mas mesmo para, por exemplo, o primeiro especial, o sangramento é bem potente e curto, portanto, é logo direto ao assunto. Enquanto enfrenta campeões robôs, a debilitação de sangramento se torna uma debilitação de geração equiparável, portanto, é exatamente o mesmo valor, mas de geração para, então, o robô não ter imunidade. E isso também é uma coisa bastante boa. E é por acaso interessante ver como é que está no presente, porque este valor é algo que poderia ser equiparável ao segundo especial, mas mesmo assim com a melhoria, até no segundo especial vai ser ligeiramente mais alto do que está aqui. Portanto, tem a mecânica também dos robôs, que é a outra parte interessante, mas também consegue ser mais potente conforme o especial. No primeiro especial, cada acerto tem 75% de chance de fazer minham-minham de cada um dos bónus únicos do oponente, removendo-o e concedendo 50 cargas do medidor culinário. Essa parte também se manteve mais ou menos o que estava, mas só se podia anuar um. Portanto, logo aqui já tem, claro que é com base na chance, mas são 3 golpes, portanto, isto pode ajudar. E se o bónus minham-minham-minhado, portanto, o bónus roubado era um aumento de armadura, ele recebe também um bónus de regeneração que recupera 3.353,2% de saúde por 5 segundos. Portanto, aqui mudou um bocadinho nesse sentido, porque normalmente era apenas se roubasse um bónus em que ganhava a regeneração, mas é interessante manter aí a parte do minham-minham mesmo. Portanto, que no presente era 87% de chance de roubar o bónus do oponente, mas era independentemente do tipo de bónus, que generava-se 3.353,2% de saúde por 7 segundos. Portanto, nesse sentido mudou, mas tendo em conta que a ideia mesmo aproveitar que é um campeão tecnológico para roubar a armadura, pode ser boa na mesma, mas não vai ser o foco do primeiro especial, claro. No segundo especial, se o ataque interceptar o oponente, portanto, logo aqui já altera uma mecânica para usar, ele terá 100% de chance de causar uma dubitação de atordoamento com duração de 3 segundos. Portanto, bom para logo contra-atacar de seguida. Se o Venom Poo conseguir terminar seu moonwalk depois do ataque, portanto, incentivo em vez de aproveitar o atordoamento para atacar, mas sim para poder então fazer este moonwalk, ele recebe uma duplicada temporária de cada um dos seus bónus liquidificadores, que duram 20 segundos. Portanto, a ideia também deste segundo especial é duplicar esses bónus, pode ser vantajoso, mas novamente, convém interceptar o oponente para ter esse atordoamento. Se a sua dancinha for interrompida, ele recebe um bónus de ganho de poder que aconcede uma barra de poder por 10 segundos. Portanto, o sistema de segurança, mesmo assim, que não sei se vai ser útil, tendo em conta a utilidade do primeiro especial, mas pelo menos ajuda-o já a construir para tentar novamente o segundo especial, caso tenha falhado. Já no presente, o segundo especial era em relação ao bloqueio de cura de 9,5 segundos, e permitir então terminar o moonwalk dava um bónus de avaliação crítica de 1130,77 por 6,5 segundos. Portanto, esse sentido foi removido, mas agora é uma coisa vantajosa o atordoamento, além de ter então a duplicação dos bónus, portanto, pode até ser ainda mais vantajoso nesse sentido. E por fim, temos o terceiro especial, com o medidor de culinário do Venom Pool ficar apimentado 20 segundos, fazendo com que ele o desenvolva duas vezes mais rápido. Portanto, bem bom até, nesse sentido, e talvez modo especial, não sei, não sabemos disso. E se o medidor culinário chegar a 100 quando estiver apimentado, todas as debitações pessoais de geração e sangramento no oponente serão pausadas por 8 segundos. Portanto, isto pode ser muito, muito bom aproveitar o apimentado para construir mais rapidamente, se calhar até no início da luta, porque assim consegue-se mais bónus mais rapidamente, por isso ajuda. Além também da parte de pausar debitações, se chegar a 100, que também é a ideia do apimentado. E tendo em conta que vai continuar apimentado por 20 segundos ao todo, pode até acontecer várias vezes, e então conseguir pausar as debitações mais tempo. Portanto, diz aqui na nota dos desenvolvedores, tudo fica melhor com uma pimentinha. E o medidor culinário, patente pendente do Venom Pool, não é diferente. Chame seus amigos e divide milhares de bónus com eles. Tudo isso com a ajuda do especial 3 do Venom Pool. E se ainda está a mais entender que pode mudar o especial, pode ser divertido pegarem nesse momento também do culinário para o próprio do especial. Talvez no mundo para os outros, principalmente o primeiro, porque tem a destruição também dos combos. Mas essa parte pode ser algo que também temos que esperar para ver. E só comparando com o presente, o desejo especial fazer era apenas aumentar a duração de sangramentos em 41% a mais. Claro que iria ajudar, mas comparando com isto não é nada. Portanto, é uma enorme melhoria. E novamente os prêmios por novos especiais, talvez. E depois temos então os tipos desses bónus liquidificadores com o medidor a chegar a 100. E aqui pode ser bastante útil em diversos aspectos. Porque temos precisão de 700 de avaliação crítica, energização de 15% de taxa de poder em combate, ou seja, quando acertamos o oponente. A mutação Quintar dá 720,9 de avaliação de ataque. Falta ali só o ponto final. E se o oponente for um campeão do Aranha Verso, os ataques ignoram efeitos de esquiva. Portanto, ter este tipo de bónus pode ser muito importante para dar então counter aos campeões do Aranha Verso. Aranha Caçadora, os ataques causam uma explosão de 25% de dano físico extra. Também bastante bom. Nada mal ter isto também. Maldade. Até mais 100% de potência das fúrias, que até está ali meio repetido, de acordo com o tempo de duração da luta, com o máximo de 200 segundos. Portanto, tal como temos, por exemplo, no Ray Groot, que é 1% por 1 segundo, aqui é 1% a cada 2 segundos, que aumenta a potência das fúrias. E a mecânica até tem o mesmo nome. E bónus liquidificadores não acumulam. Portanto, não dá, por exemplo, para ter duas vezes a mutação Quintar e ter os 1.442, pode ser assim, de ataque extra. Mas assim que o Venamp vou adquirir todos os outros 5 bónus liquidificadores, ele passará a acumular bónus de fúria, cada um concedendo 480,6% de avaliação de ataque por 60 segundos. Portanto, é o minuto inteiro que se consegue. E tendo em conta também a rapidez que, por exemplo, o de ser especial pode dar. Além do facto que ele já por si só sem atacar concede mais 10 a cada 5 segundos, pode-os dar imensa close que ir lá rapidamente os bónus, mesmo se é o de ser especial. Mas claro, o de ser especial ajuda. E depois a habilidade característica, que também vai-os dar imenso, que é uma habilidade pré-luta. O Venampull começa cada missão com uma carga persistente que pode ser gasta no menu de pré-luta para selecionar o bónus liquidificador como receita preferida para a próxima luta. Essa receita preferida tem mais chances de ser escolhida e potência de 60% extra. Portanto, imaginemos, queremos enfrentar Campos do Aranha Verso com ele, escolhemos aqui a mutação Quintar como a habilidade que queremos preferida. E assim, mais rapidamente conseguimos ela. Com base na chance, claro, mas é mais chance, não sabemos é quanto em específico, e mais potência, por exemplo, neste caso aqui, de ataque. Por isso, eu acho que vai ser muito bom em casos mais específicos desse tipo de lutas, por exemplo, que se quer usar, neste caso, contra Campos do Aranha Verso. Mas toda vez que o Venampull entra em uma luta, ele recupera a sua carga persistente. Portanto, podemos então estar sempre a escolher em formas diferentes para lutas diferentes. Mesmo, por exemplo, vamos enfrentar o Aranha, usamos a do Aranha. Vamos enfrentar, por exemplo, algum outro campeão, que podemos até usar a Aranha Caçadora para dar de físico extra. Mas não sabemos é se, por exemplo, não vamos estar a escolher na habilidade pré-luta a cada luta, e se fica, por exemplo, a primeira escolha, ou se temos mesmo que escolher a cada luta, se queremos essa receita preferida. Eu suponho que seja assim, mas às vezes até é bom ter mesmo essa mecânica de guardar como é que foi a pré-luta escolher inicialmente, e só o mudar, se nós escolhermos para mudar. E até parece estranho comparar com o presente, neste caso, mas era basicamente que ele tinha até 47% de chance a cada 6 segundos de conseguir um bónus aleatório por um curto tempo. Eram bónus completamente aleatórios, desde as resistências físicas, a furias, a armadura. Eram bónus completamente diferentes, às vezes até alguns que não faria muito sentido ter, mas era completamente aleatório, não era consistente sequer, nem era algo vantajoso de ter para ele. Portanto, é uma mudança completamente diferente, e de certa forma podemos ver que esta habilidade aqui foi passada para o kit básico dele e não para a habilidade característica. E a relação a sinergias são completamente diferentes das que ele tem no presente, que era apenas sinergias mais genéricas, sem os grandes benefícios, só que os benefícios de armadura, ataque, etc. Mas começamos aqui com uma que é, começa com Deadpool novinho, Deadpool clássico, Goldpool, Platinum Pool e Deadpool X-Force, onde esses ganham mais 4% de saúde e avaliação de ataque, mas o Venom Pool, quando o medidor culinário atinge 100, ele tem 40% de chance de receber um bônus de regeneração que recupera 5% da saúde máxima por 15 segundos. Sinergia de segurança, que pode ajudar a compensar, por exemplo, a parte do primeiro especial, mas por exemplo, também proficiências arriscadas, pode ser bom ter isto para o manter sustentável. Ingredientes medidos com precisão com o Daredevil clássico, Hell's Kitchen, Falcão e Homem-Aranha Trás-Furtivo, onde eles ganham 4% de saúde e avaliação de ataque também, mas para o Venom Pool é mais de 300 de avaliação crítica por cada bônus único. Pensando apenas só mesmo no facto de ter então os 5 bônus únicos da mecânica dele. Isto é um aumento de 1500 de avaliação crítica e tendo em conta que também pode aumentar com os próprios dos bônus. Portanto, um aumento pode ser útil, mas eu diria que convém esperar pela prática. Depois temos batida simbionte com o Venom, agente Venom, Venom o Pato e simbionte supremo, um deles é novamente 4% de saúde e avaliação de ataque e para o Venom Pool começa a luta com o bônus liquidificador ativado. E juntando por exemplo com a habilidade então característica de ter a pré-luta pode ser ainda muito melhor para esses casos específicos. Juntar a chance adicional que tem a receita preferida na habilidade pré-luta e juntar com isto pode fazer por exemplo que comecemos a luta com o bônus que queremos. Portanto, isso ainda vai ajudar mais tendo em conta também a habilidade característica e mesmo sem ter ajuda. Coisa crescente farinha com os capitões américas todos, onde a parte deles é exatamente igual aos outros de saúde e ataque e para o Venom Pool recebe mais 3% de chance de boquê perfeito para cada bônus no Venom Pool. Não é bônus único, portanto pode ainda ser melhor, mas é um máximo de 21%, que mesmo assim já ajuda. Não sabemos ainda o valor que ele tem de chance de boquê perfeito, mas esta já é uma ótima ajuda até para construí-lo novamente em lutas mais longas. Depois temos Frito na Vigideira com o Hugo Vermelho, Mancha Soar e Tocha Humana, onde eles é exatamente a mesma coisa que os outros e para o Venom Pool é o DNA Ilógico, ou seja, os campeões tecnológicos, que concede imunidade aos efeitos de incinerar e pode ser bom em alguns aspectos. Temos campeões tecnológicos como o Abutre que põe o incinerar e acho que pode haver também mais outras opções por aí até no futuro, mas é uma outra ajuda que pode ser útil, mas não uma sinergia necessária para ele. Depois ajusta o Contador com o Bispo, Cable, Kang e Campeão Desconhecido. Portanto, mais uma sinergia com o Campeão Desconhecido. Neste momento temos a sinergia do Falcão que está há muito tempo. Temos a nova sinergia do Diabo e igual temos esta sinergia do Venom Pool com o Campeão Desconhecido que ajusta o Contador e neste sentido faz, por exemplo, mesmo a parte Energia porque é Bispo e Cable e depois Kang. Mas não sei nesse sentido. E tendo em conta também que, por exemplo, o nome da sinergia tem em conta aos campeões. Por exemplo, aqui, o Frito na Frigideira é campeões de incinerar. Mas aqui, para os campeões da sinergia é exatamente o mesmo enquanto para o Venom Pool recebe o Medidor Culinário a cada 3 segundos em vez de a cada 5. Portanto, novamente com a instrução super rápida dele para conseguir, ainda mais, por exemplo, ajudar com a doceia especial. Portanto, isto pode ajudar muito mesmo. Depois continuamos com o Viso 1 Axe de Homem de Gel que o deixe esfriar. Novamente o Tópico onde para eles é exatamente a mesma coisa do costume. Mas para o Venom Pool é quando o Medidor Culinário atingir 100 ele tem 75% de chance de receber um bonde de armadura de gel que concede 2.000 de avaliação de armadura e imunidade de atordoamento por 20 segundos para ir da armadura que se impedir um atordoamento. Portanto, é exatamente a mesma mecânica que o próprio Homem de Gel tem. E a armadura é sólida e bem. Portanto, esta sinergia pode ser boa também nesse sentido e também servir de segurança como é com o Homem de Gel para impedir atordoamento. E por último nesta lista gigante de sinergias novas temos a bocanho uma comida fantástica com o Ronan o clássico o que imortal e Thorgen Foster. Portanto, uma escolha até interessante de campeões por aqui onde eles é exatamente a mesma coisa com outras sinergias da saúde e da ataque mas para o Venom Pool no efeito de atordoamento do segundo especial se expande para o primeiro e de seis especiais. por isso para o segundo especial manter-se a ideia de completar a luta mas para o primeiro e especialmente para o terceiro pode ser bom para conseguir logo contra-atacar e isso pode ser bastante bom também para diversas lutas. Portanto, acho que esta sinergia será também boa de ter na equipa. E só passando aqui mesmo para comparar era literalmente isto saúde, armadura e dando o desejo especial com simbiontes e Deadpools. Mas pronto, então o vídeo fica por aqui foi muito extenso principalmente por causa das sinergias mas eu espero ter explicado muito bem sobre este assunto do Venom Pooh parece-se muito interessante a mecânica de culinária mesma estratégia de acumar bons ao longo da luta e tudo isso portanto, eu acho que vai ser bastante versátil e temos novamente o mistério de outro campeão desconhecido na sinergia portanto, temos de esperar para ver nisso mas eu peço então a vossa opinião nos comentários sobre esta melhoria ou até sobre o campeão mistério porque tendo em conta o tópico da sinergia parece dano de energia tendo em conta Bispo, Cable e Kang mas temos de esperar para ver em relação a isso também e peço então o que vocês deixam gostam se tiverem gostado deste vídeo e desta análise sobre as habilidades do Venom Pooh já está no canal do Rei Groot e haverá também nos próximos dias análise do Hood portanto, fico por aqui espero que lhes hão gostado sou Mr. King e até à próxima full e aí 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 Tchau, tchau.